Dois lados, né? Da ponte. Então, nós temos alunos nos órgãos aqui, saúde, educação, fazendo o que se faz nas grandes centros. É esse o trabalho que se faz. Então, nós recebemos, nós cedíamos o Intercom, lembro bem que foi. Foi maravilhoso. Um que foi antes da pandemia, né? E veio a pandemia. E esse Intercom, muita gente, pesquisadores de fora, ficaram surpresos com a nossa estrutura. Estrutura. Com o perfil dos alunos que estavam naquele momento participando, né? E apresentando trabalhos e pesquisa. E lembrando que nós temos também alunos nas ONGs, trabalhando aí, né? O terceiro setor. O terceiro setor, que também é outra forma de mercado de trabalho. Então, é assim, não é para se discutir, eu acho que é uma caminhada também muito árdua, mas eu percebo que a nossa construção tem sido positiva, relevante para a região. Quando eu vou ver a ideia lá do projeto, por que botar o curso de jornalismo aqui? Porque muita gente confiava ou não, mas trouxe respostas. E tem muitos hoje, que eu estou vendo aí, que estão fazendo trabalhos individuais. São influências, estão dando assessorias. Sim, sim. Nós temos hoje alunas que estão estudando, que eu até fiquei surpreso, já dão assessoria a empresas privadas de outros estados. Estâmina, que acompanha as redes sociais de uma empresa de Curitiba. E ela está aqui. Então, é preciso compreender a comunicação. Isso é a comunicação. Aí você sabe bem que isso passa pela questão do conhecimento de mundo, da escrita principalmente, da construção da notícia. E a gente tem outra questão, né? É, da gente tem outra questão.